Oi, YouTube! Tudo bom? Não esquece do comentário, do like aí, também da inscrição, hein? Meu Deus do céu, tem vira e membro aí, 5 reais, é só ver aí embaixo em vira e membro aí, ó, ver, clica aí. Buried Alive, enterrado vivo, bora! Meu pai, costumava me falar... Ah, por amor, você precisa batalhar. Hoje, eu tô determinado a vencer. Ai, caralho. Acordamos, a gente tá enterrado vivo e acordamos, acordamos aqui dentro, acordamos, acordamos! Que porra é essa? Ok, calma, calma, calma! Ok, a última coisa que eu lembro... Eu tava numa festa, festona, e eu fiquei doidão! E aí? Ah, não, cara, eu tava lembrando, pare, não me liga! Ih, é a Hannah! Jack, obrigado aí! Por favor, me tira daqui! Hannah! Hannah! Onde você tá aí? Jack, tá tão escuro, tá... Eu tô com medo aqui, Jack! Hannah, você me escuta! Merda! Fuck! Ah, tá. A gente tá aqui dentro. Tem aqui... Ah! A gente tem um parafuso aqui. A gente pode usar a mão. Ai, não, ai, doeu! Tem um parafuso aqui. Dá pra usar o isqueiro. Tá, usei o isqueiro no parafuso. Agora usa a mão de novo. Ai! Ai, não, ficou quente agora! Eu peguei, eu peguei. Consegui tirar. Consegui tirar, eu consegui tirar. Tira aqui. Calma. Ai, dói! Calma. Tem uma faca. Pega a faca. Não, pera. Pega a faca. Ai, meu peitão! Caralho, que peitão! Pega a faca. Ai, tem uma faca enfiada no meu... Ai, ai! A faca tava enfiada na minha perna! Ai. Tira com a faca. Não funciona. Ah, não, funciona! Dá pra empurrar com a faca aí, ó. Boa. Aí. Desenterra, desenterra! Nossa, minha mão tá quebrada! Ai, como dói! Tira. Chuta! Isso. Eita porra, boa! Tô me machucando em tudo. Abre aqui. Vai! Você consegue! Ai, nossa, tudo me machuca... Aí, não preciso mais de oxigênio. Não preciso mais, não gosto de oxigênio. Buraco! Coloca a mão no buraco. Eu preciso de alguma coisa mais longa aqui. Ah, preciso de alguma coisa mais longa aqui. Faca! Aí, ó. Eu preciso de alguma coisa mais longa aqui. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, pega isso aqui, ó. Boa. Coloca a madeira. Muito bom, vai! Boa! Era uma múmia. Não para. Ai, nossa senhora. Que porra, onde eu tô? Hannah, Hannah, você tá aí? Amorzão, você me escuta? Tem alguém aí? Alguém me escuta? Vai, eu fico girando. Vai, eu sou eu. Eita. Muito bom esse jogo, mano. Cara... Ah, não. Continua. Fique aqui. Devia ter um segundo crânio. É um... É um... Um formato muito estranho. Tá, aqui em cima fica aparecendo umas coisas. Ache o jeito, o lugar pra sair. Merda! Tá trancado. Ah, eu tenho um pé de cabra. Ah, meu Deus! O que que eu faço? Tudo está errado. Uma nota. Parabéns, Jack. Você conseguiu. Mas é melhor você correr. Porque eu enterrei a sua noiva muito fundo. E ela não vai sair por ela mesma. Como você acha ela? Pergunte ao Frederick Simons. P.S. Desculpa pela sua perna. Eu não planejava dessa forma. Mas é um jeito mais divertido, não é? Eita. É um papel mesmo, gente. É um papel. Quem... Quem é Frederick Simons? Frederick Simons, porra! Hannah! Você me escuta, Hannah? Hannah! Merda. Merda! Ah, o crânio! Pega o crânio. Aí, ó. Ah, não é esse. É o do crânio. Não é... Ele tem que tá... Ele tem que tá... O crânio tem que tá... Tem que tá... Com o rachado. Com o rachado, não. Com o... 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 O crânio... Deixa eu abrir aqui. É aqui, certeza. Calma, gente. É com o... A parte da frente. É com o rachado. É? Não. Ah, meu Deus. Tem dois esqueletos sem cabeça. Ah, ó. Ah, uma corda. Eu posso usar isso. É uma corda. Pega a corda. Eu peguei a corda. Acorda! 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 Tá, o que que tem aqui? Aqui, o que que é isso? Usar. Ah, ó. Acende, acende, ó. Fica melhor. Ah, é bem melhor. Por que que não veio assim já? Quase caí. Não tem outro lugar pra acender, não. Não tem. Ah, tem aqui. Eu tô com medo. Bom, a corda... Não. Passou um! Não! Eu não sei visualizar aqui. Passou de novo? Oh, meu Deus. Eu fico passando. Aqui. Não quero mais passar. Eu quero ver. Tá, cadê... Cadê o... A corda? O que que eu faço com a corda? Dá pra usar a corda pra pegar item aqui? Não. A corda aqui? Dá pra descer aqui? Ai, que merda! O que que é isso? Ah, tá. Era pra descer mesmo. Eu tenho uns crânio. Aí, era esse crânio que tava aberto. Boa. Era o que eu precisava. É pra subir. Ah, ó. Como que faz? Aí. Ó, como eu subo, moleque! Ó. Corre, corre, corre. Bateu o dedinho na quina. Na quina. Abriu? O que que eu fiz? Eu coloquei. E aí? Tá aberto aqui? Não. Abriu alguma coisa aqui? Ah, dá pra puxar. Meu Deus do céu. Ah, tem uma passagem secreta. Com uma chave. A grande porta. E... Jack, você provavelmente tá se perguntando o que porra tá acontecendo aqui? E... Que restos eram aqueles? Bom... É... Pera. Deixa eu colocar... Aqui. Não sei se conseguirem ler em inglês. Bom, conheça meus pais biológicos. Os nomes deles eram Emily e Luke. Eles... Ah... Eram muito apaixonados um pelo outro. Ah, mas eram muito mesmo. Um dia, Luke pegou a minha mãe flertando com outro homem. Sem pensar duas vezes, ele pegou um taco de beisebol e bateu no rival dele até a morte. Emily tentou parar ele, mas só fez o Luke ficar mais puto. E ele tava tão puto que bateu nela. Abrindo o crânio dela. Meu Deus do céu. Que horror. Você vai perguntar aonde eu estava? Eu estava coberto em sangue. Em silêncio. Só observando. E caralho. E caralho. Que porra. Que merda. Ah, tudo doido. Tudo doido mesmo. Abre aqui. Pega o pé de cabra. Peguei... Agora... Vem agora! Vem! 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 De qualquer forma, eu vou te falar o que aconteceu depois com meus pais. Quando o Luke percebeu o que ele tinha feito, ele puxou o corpo da minha mãe pra essa cripta. Ele colocou ela num caixão de concreto e ficou abaixado perto dela. Minha mãe ainda estava consciente quando o Luke abraçou ela bem forte e fechou o topo do sarcófago. Como que eu sei disso? Eu ajudei ele a mover a tampa. Meu Deus do céu! Sim, sim! Meu pai enterrou ele mesmo, vivo! Ah, ele estava... Entendi! Ele estava por dentro. Entendi! Ele estava dentro, abraçou ela e aí ele fechou. O filho fechou eles dois dentro do sarcófago. Eu enterrei ele vivo com todo o sangue de quem ele amava, porque ele não conseguiria imaginar a vida dele sem ela. Foi nesse momento que eu entendi o que o amor verdadeiro era. E você, Jack? O que você faria pela sua rana? Ah, meu Deus do céu. Pervertido, filho da puta desgraçado. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu já tenho a corda. Tem a corda? Corda! Eu tenho a corda. Pula. Eu tenho a corda. Eu já peguei. Romântico. O último romântico do mundo. Que lindo. O primeiro romântico do mundo. Não creio que seja o primeiro, não. É, mas não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu... Ah, pera. Cadê? Onde está o pé de cabra? Onde? Como que eu vejo onde está o meu pé de cabra? Eu tenho que quebrar isso aqui, acho. Ah, aqui. Quebra! Aí, moleque. Sobe. Ah, o que é isso? Ah, ó. Um gancho. Aí, agora eu tenho a corda. Agora sim, agora sim. Usa. Boa! Ah, eu sou muito bom nisso. Ainda bem que eu fiz escoteiro. Eu era do escoteiro. Pra saber tudo isso. Corvo. Eu fiz os escoteiros. Eu criei. Ai, caralho. Ache o túmulo de Frederick Simons. Ele me entrega tudo. É muito bom, ele. Porque ele me enterrou vivo de um jeito que eu conseguisse sair. E já deixou pronto cartinhas pra eu ler. Deixa sempre as coisas nos lugares pra eu pegar. Alguém ali. Ô meu Deus do céu. Cala a boca. Será que é o Frederick que sai? Deixa eu ler isso aqui. Jack, não seja pego pelo cara que fica andando aqui no cemitério. Ele tem alguma demência senil, alguma coisa assim. Eu deixei ele meio puto com as minhas aparições frequentes. E agora ele tá bem putão mesmo. Ele tá putão. Ah, bastardo. Pobre bastardo. Deve ter pensado que eu era algum tipo de ladrão de túmulo. Mas você e eu sabemos que isso não é verdade. Também. Ele tem um taco de beisebol com ele. E ele me bateu algumas vezes já. Então não vá perto dele. Se você quer salvar a Hannah e ficar vivo. Boa sorte. Obrigado. Aí foi pra lá. Ô, mas que saco. Os corvos chatos pra caralho. Ah, agora tem uma lanterna, pô. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tamo bem demais. Ah, qualquer coisa se ele chegar... Ah, eu não tenho mais meu pé de cabra. Não tenho mais meu pé de cabra, senão... Eu... Nele. O que que tem aqui? Tem alguma coisa? Tá, tem que achar o túmulo do Frederick Simons. Oi, PK. Se ouviu? Eles tão aqui. Umas cabra. Nossa senhora. O que foi isso? Eu devo checar. Não, não, por favor, não checa. Sai do meu gramado. É, ele não tem umas visão muito boa, não. Pensava que eram umas cuecas penduradas. Não sei o que. O que que é isso? Você ouviu esse corvo? Ela tá aqui por uma razão. Ah, então tem que seguir onde tá fazendo... Chato pra caralho. O que que é isso aqui? Isso aqui tá estranho. Nathalie Spérez. Chato pra caralho. É aqui? Ali. Uma casinha. Meu Deus do céu. Ei. O que que é isso? Uma pedra. Pega a pedra. Acende a luz. Nossa, a mão tá gigantesca, mano. Abre aqui. Vai pra fora de novo. Taca no véio? Eu acho que é. Ó, tem como examinar aqui também, ó. Eu taquei a pedra. A pedra sumiu. Que isso? Caralho, como... Ele não me vê. Nossa senhora. O que que foi isso? Isso aqui é a pedra? A pedra... Ah, é ali. Não! Ah, eu consigo. Peguei. Peguei a pedra. Peguei a pedra. Relaxa. Ah, tá... Peguei a pedra. O que foi isso? Eu deveria ver. Não. Não! Ei, pariu aí. Não! Para! Show! Nossa senhora. O véio tá bigarros. Ele errou, ele errou. É, parece que tá aqui. Tá aqui o... Eu tenho que tacar nele? Acho que não. Acho que eu perdi a pedra, gente. Vai que ele me entrega uma chave ultra secreta. Ei, stop right there! Ei, stop right there! Meu Deus do céu. Sai! Não, ele... Ele é imune a cadeira. Ele é imune! Não! Ele ficou antipose em um frame e eu não vi. Eita! Esse aqui não é um... Um caixão lindo? Hanna tá num desse agora. Para, mano! Pra que é isso? Ah, tem outros aqui, ó. O que é aqui? Cadeadão. Eu espero que... Você não tá... Você não tomou muito aí desse velho homem aí. Se você bater nele com uma pá, ele é mais dócil. Ixi. Eu tentei e é verdade. Então dá pra bater nele com uma pá. Ok. Você provavelmente tá se perguntando onde tá a chave. Eu vou te dar um... Uma dica. Olha pra cima. A chave... Ah... Ah tá. Tá no corvo mesmo. Então por isso que eu taquei a pedra. Porque vai que ele solta a chave. Caralho. Não soltou. Não soltou chave nenhuma, mano. Visionar. Eu tô falando. Aí, ó. Ali, ó. Eu errei. Calma. Calma, calma, calma. Ali, ó. Tadinho! Caralho, explodiu. Ele explodiu. O que que é que é que é? Você não tem ideia. Como difícil foi pra pegar essa porra de corvo e colocar uma chave nele. Explodiu ele, mano. Desculpa. Eu espero que você tenha ido... Tenha se metido em muita confusão pra conseguir essa chave. Por que que a gente tá aqui? Pelo amor de Deus. Vem logo. Corra pela Hannah. Ela pode ainda tá respirando. Tá, vamos. Corre. Corre. Vamos embora. Vamos. Vamos. Aonde? Usar. Ele... Eu preciso achar a pá. Não, vai na mão. Vai aos pouquinhos. Ah, ele não vai. Não, ele tem que pegar a pá. A pá provavelmente tá lá do outro lado, na casa do véio. Provavelmente. O que é isso aqui? Um medkit. Cê sabe que eu não gosto de homem careca. Pedra. Tá caro, o véio. Para! O véio sumiu. Cadê ele? Não, não era, mano. Eu tentei dar zoom. Foi sem querer. É sério, eu tentei dar zoom, mano. É o botão direito. Para! Não, é sério. Para. Ah, mas é o medkit. Qual que é a senha? Qual que é a senha? Para! Para, para, para. Foi sem querer mesmo. Não, não, não. Foi mancada, mano. Foi mancada isso aí. Ô, qual que é a senha? Cês viram algum dígito? 4, 3, 2, 1. Eu preciso de 2, 3 dígitos. Como que... Oh, meu Deus do céu. Tá aqui a pedra. Eu não sei. Onde eu pego esse... Será que... Por aí? Por que dá para pegar a cadeira? Não faz nem sentido. Por que só a cadeira dá para pegar? É os 3 minutos de trás do seu cartão? Para! Que eu quase falei aqui em voz alta. Eu quase falei em voz alta aqui. Vou falar em voz baixa. Ele me perdeu. Onde ele me perdeu? Eu imagino que ele... Eu vou para os outros cantos. Porque eu acho que em cada canto deve ter alguma coisa. Outra cadeira aqui. Eu dei a tosse desse velho catarrém. Do louco. Jack, não seja pego... Ah, não. É daqui que eu vim, né? Tá. Para lá. Tem coisa. Deixa eu ver reto aqui. Ah, não. Eu já fui nos 4 cantos. Já fui nos 4 cantos. É daqui que é onde eu comecei. Onde está a senha? Como que eu pego, mano? Ele está com... Está com o de baseball. Não com o mapa. Menino! Um dia também seremos o velho catarrento. Falou e diz... Tyler Brown. Verdade, né? A gente tinha que achar o... O Frederic. Nathalie Pérez. Benjaminha Thomas. Deixa eu ver lá do outro lado. Desculpa, gente. Confundi aquele filme. Curioso caso. Carlin Hall. Família Rola. John Smith. Estou fazendo chamada, gente. Todos eles estão faltando. Lauren Martinez. Jennifer Lee. É, eu não sei. Dá para a gente fazer tentativa e erro com os 999 dígitos. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho demais se a gente fizer dessa forma. Tem que ir lá do outro lado. É, eu não sei. É, eu não sei. Pergunta para o velho. Não sei se ele quer me ajudar. Falar bem a sinceridade. Você... Onde ele vai? Ah, tem um carro com porta-mala aberto. Será que lá mesmo não tem a senha? Porque a gente precisa da senha. Como que eu pego a pá, mano? Não parece ter nada aqui. É, o Frederic Simons é aqui mesmo. Oh, Lasqueira! É, Lasqueira, que eu não sei onde está a senha. Está lá na sala mesmo, em algum lugar que eu não vi? Dá uma dica, papel misterioso. É, então. O cara falou tudo certinho. Deixou já notas para quando eu escapasse e já deixou toda a lore escrita. Tudo espalhado. Mas a senha não fala, né? A senha que é bom... Não fala. Piscando o negócio. Eu não sei, mano. Onde vai estar isso? Está trancado. Está. Não é que está mesmo? Ah, tem no andar de cima. Então é isso. Tem que tacar a cadeira? Por isso que serve a cadeira? Por isso que serve a cadeira? Como que eu... O que isso quer dizer? Fala que tem umas coisas que... Eu já entendi! O que eu faço? Eu coloco a cadeira para subir na cadeira? Eu subo na cadeira? Eu vou... Eu vou... Eu vou arrebentar esse cara, mano. Oh, meu Deus do céu! Ele vai falar de novo, gente. Tem treco lá em cima. É, não dá para... There's some junk upstairs, too. Respira fundo. Respira fundo. Será que é pedra? There's some junk upstairs, too. Não. Fala para o velho da pezinho. There's some junk upstairs, too. Oh, na boa. Na boa mesmo. Mas o que que tem... Lá em cima aqui? Lá de fora? Não é. Lá de dentro. Ainda não entendi. Poderia repetir mais algumas vezes? Ah, ali! Achei! Tem um lockpick aqui. Ali, ó. Peguei o lockpick. Nossa, estava... Não tinha um jeito. Lock. Mas como que eu... Eu não peguei? Eu não peguei. Peguei. O que foi isso? Eu deveria ver. Não. Mas eu não tenho o lockpick aqui. Não está aqui. Eu não peguei. Hã? O que foi esse ruído? Ah, está aqui a pedra. Está aqui no chão? Não, eu peguei. Será que eu não peguei? Cadê? Catarrada braba. Mano, eu não sei onde está isso. Eu estou ficando maluco. Meu Deus do céu. O que foi isso? Eu deveria ver. Justo agora o velho quer ficar aqui, mano. Não está aqui, não. Ô, velho. Ih, caralho. Hã? O que foi isso? Meu Deus do céu, velho. Eu acho que o lockpick é lá mesmo. É onde faz sentido. Para pegar a pá e ir lá desenterrar a Hanna. Mas até eu fazer isso, já foi embora a Hanna. Será que eu consigo voltar aqui? Eu acho que é uma boa. Vai ver bugou. Eu não duvido nada. Esse jogo tem uma carinha que buga as coisas. Tem uma carinha que dá umas bugadas. A Hanna nesse momento. Não, a Hanna está só no soninho bom. Não, gente. Esse treco vermelho nem é nada. É um aquecedor. Um lockpick serve para quê? Para abrir cadeado. E porta trancada. Não tem nenhuma porta trancada. Tem um cadeado. Não abriu, gente. Não abriu, não abriu, não abriu. Um aquecedor do lado de um líquido inflável. Óleo. Cleo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Deixa eu dar main menu aqui. Eu vou dar continue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Tudo bem. Não vou ler nenhuma nota. É só ir direto lá no... Ah, preciso pegar pedra para abrir lá depois. Vamos ver se é isso, né? Tem que testar as mil combinações de cadeado. Vamos ver. Pegar já a pedra. Pegar pedra. Pegar aqui. Speedrun. Pegar assim, ó. Peguei lockpick. Ela não fica aqui mesmo. Não fica aqui. Então o lockpick serve para outra coisa. Ué, fez plim. Fez plim. Oi, VX. Eu já joguei esse jogo. Eu vi que você já jogou. E eu tô preso. Eu não sei o que fazer nessa junta. Quebrou o lockpick? Não, não tem essa, gente. Porque senão, como é que eu vou pegar o outro? Ali é o item essencial. Se quebrar o lockpick, eu fico preso aqui para sempre. Ele é bem difícil de achar as coisas. Não, é um horror. Enquanto isso, a Hannah tá lá. Oxilando. Aqui, vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Tá co... Taca. Aonde tá a pedra? A pedra... A pedra... O negócio piscou só. O que aconteceu? Ele não tacou. Ele não tacou a pedra. Barbaridade. Não, isso é uma barbaridade, mano. Eu comi, desculpa. Tudo errado. Ah, ele tá aqui, ó. Com a chave. Que jogo é esse? Não saber o jogo, acho que é a melhor coisa. A melhor parte disso aqui. Tão bárbaro quanto o Felps tacar uma pedra em uma imagem santa. Foi sem querer. Oh, é sério. Foi sem querer pra caralho. Mano. Eu tava tentando dar zoom. Ia falar, ah lá, ó. Amém. Aí tá com a pedra, mano. Ah. Aham, tá bom então. Não quer acreditar? Aí tá bom. Não tem o que eu fale. As pedra tudo sumindo, mano. Aham. Não tem mais pedra, gente. Toda sua... Aqui. Que pedra que ficava na mão? Não fica mais na mão. Bugou tudo. Ele tá comendo as pedra. Como que pega aquilo ali? Meu Deus, que jogo caótico, mano. Ele não tá atacando as pedra, tá? Não é possível, mano. Ou não é possível, velho. Essa é a parte tão difícil de ser enterrado vivo. Essa é a parte tão difícil de ser enterrado vivo. É a melhor pedra do jogo. Não. Nossa senhora. Explodiu ele de novo. Desculpa, gente. É o jogo. Nossa senhora. Mano, e agora? Como que eu acho uma pá? Como que eu acho a cadeada, a chave? Oh, meu Deus. O céu. Tudo escondido. Mano, tira com a mão. Vai. Peraí, vai. Cava com a mão mesmo. Nossa, mano. Fracola, mano. Fracola demais. Você não quer salvar a sua querida amada? Parece que não, né, mano? Fica querendo um pazinha pra querer salvar a mulher. Porra. Fracola demais. É tudo na mãozinha. É tudo na mãozinha. É tudo facinho, né? Ah, agora de resto eu não sei mais nada, mano. Não sei qual que é a senha. Não sei onde acha. Tudo uma jossa esse jogo. Muito difícil. Não sei por que, não sei por que caramba, você tá pegando a... A... O lockpick. Tem algum júnior lá embaixo também. É um lockpick. Eu pego o lockpick. O que seria pra usar no cadeado? Mas não dá. Então não bugou. Eu acho que só... Só não é aqui. Mas onde que é, então? Eu vi um negócio pra abrir aí na cabana. Não, mas então é isso aqui. Mas não dá pra abrir. Não dá pra abrir. Cadeado tem senha não, chave. Não tem uma chave de segurança não, mano. Oh, meu Deus do céu. Uma chavinha de segurança. Porque os cadeados tem uma chavinha de segurança. Como é que o lockpick ali acabou? Ó o véio. Ele é a Hanna lá. A Hanna lá, suaveira. Vai lá ver a pedra. E travou ele. Gente, aqui não tem nada, gente. Aqui não tem nada. Aqui. Ah, meu Deus do céu. Você tá brincando com esse aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tem um skill check. O que é isso? O que é skill check? O que é skill check? O que é esse? Meu Deus do céu. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. O que eu aperto? Ah, tá. Clicar toda vez que subir. É um skill check aleatório. Meu Deus do céu. Foi uma das piores coisas. Venha pra casa. 359. É muito pequenininho. Aí. Ah, nem a pau. Isso aqui é pra... Isso aqui é pra... Isso aqui é pra... Isso aqui é pra cortar grade. Não é a pá. Quem é isso? Parabéns lá. Você vem aqui. Ele vem. Não era a pá, mano. O que foi isso? Eu deveria ver. O que foi isso? O que foi isso? Eu consigo cortar grade agora. Tem alguma grade. Eu nem vi grade nenhuma. Que eu não poderia entrar. O que foi isso? Eu deveria ver. Cortar o véio? Ah, será que é lá na entrada? Eu consigo ir no carro. No porta-mala do carro vai tapar? Ah, vamos ver. Mas be the wind. Eu que dublei o véio, mano. Sou o dublador oficial de véios. Não é ali não, mano. Não é ali não. Não dá pra abrir nada aqui, não. Eu adoro a mãozinha assim, ó. Eu deixava a Hannah. Ah, Hannah, ó. O que foi isso? Ah, ela estava brincando que a pá estava aqui. Ela estava aqui, mano. Ela estava brincando que a pá... Ah, eu não... Ei, pariu aí! 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 Quem está lá? Quem está lá? Pariu aí! Eu tomei umas poradas, mano. Eu pensava que ele ia desmaiar, que ia morrer, não. Ele... Aguenta, mano. Pronto, a gente consegue entrar aqui agora. Eu não sei, mano. Eu achava que a pá ia encontrar outro lugar, mas não. Era aqui. Aí, ó. Boa! Ficou manso? É... Que porra é essa? Ah! Aqui! Hannah! Hannah! É ela! Oi, Hannah! Não! O que você quer de mim? Calma! Eu não vou te machucar. Me dá a sua mão. Eu vou te ajudar. Quem fez isso? Quem te enterrou? Você viu Hannah? Você sabe onde ela está? Eu não conheço nenhuma Hannah. Não é a Hannah. Eu sou Sarah. Eu estava em casa, e aí do nada a campainha tocou, e tinha um cara que eu não conhecia. Ele estava sorrindo estranho, e aí, a merda, tudo ficou tudo blebos. Ok. Eu tenho que achar Hannah antes que seja tarde de... Ela foi sequestrada? Quem que é isso? Eu não sei, mas eu vou achar. Vamos lá. Eu tenho que sair daqui. Meu Deus, moça. Calma. Eu sou casado. Onde você está indo, moça? Tchau, Sarah. Tão os jovens. Tão os jovens. Ela só vazou. Aqui tem uma carta aqui. Ei, Jack. Eu daria qualquer coisa para ver sua cara agora. Nossa, filho da puta. Quando você vem pelos seus sentidos... Ah, tá. Quando você redobrar os sentidos, Vá para o sul do cemitério. Onde eu deixei uma surpresa para você. Você pode levar a garota com você. É um presente. Nossa, perturbada, porra. Cusão, mano. Como que ela não viu essa carta? Eu não sei. Ela estava esperando. Ela estava lá, assim, ó. Lá, 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 lá. Aqui deve ser o sul, né? Não tem uma bússola, porra. É isso. É meu carro, esse aí. Devia dar uma olhada nele. Meu Deus do céu, moça. Eu acho que ela está possuída. Eu acho que ela não está bem, não, mano. Ah, que porra é essa? Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. É ela. Era ela. Não é nada pessoal, Jackie. Era ela. Estou falando, mano, que ela era a possuída. Ah, está tão escuro aqui. Merda. Merda. Filha da puta. No caso, ele chamou ela. Preciso me soltar. Ah, mano, de novo, eu estou aqui. Ah, eu sou muito bom, né? Ah, estou com o lockpick. Será que se eu não tivesse pego o lockpick, dava outro lugar agora? Dava outro final? Ia para outro lugar? Porque eu peguei o lockpick. Aí, ó. Ah, lá, ó. Ok, vamos sair daqui. Precisava da lockpick para chegar aqui? Mas, pera. Tinha como eu não pegar o lockpick, não tinha? Ou ela falava alguma coisa, o jogo não progredia até eu pegar? Eu usei ela? Para cortar corrente eu precisava? Não, a lockpick eu não precisava. Ah, eu precisava, realmente. Verdade, verdade, verdade. Verdade, eu usei, eu usei a lockpick. Joga. Até que pariu, o carro é não transisível. Deixa eu ver isso aqui. Ei, Jack, como foi seu passeio? Sarah é uma docinho, não é... Não fique brava com ela, tá? Eu paguei ela muito por aquele caso. Acho que é isso, né? Você provavelmente está se perguntando aonde sua rana está. Só se acalme. Seu nenê ainda está respirando. Realmente bastante, tá? Muito. É tão tentador. Eu quase não consigo me conter. Você quer ver ela uma última vez? Vá até o 1513 na rua Westford antes do... Só se pôr? Acho que é isso, né? Se você estiver lá há tempo, você ainda consegue chegar... Ver ela viva. PS. Ah tá, se você falar com a polícia, a rana morre. Eita porra, mano. Otária. Otária, otária. O que é isso aqui? Não era nada! Isso aqui, uma fita. Uma fita. Tá, dá pra tirar isso aqui do lugar. Por quê? Não sei. Dá pra acender... Ah! Acendi as luzes, mas... Vou tirar tudo daqui. Alguma coisa aqui. 3, 5, 4. 3, 5, 4. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Tá. Tá trancado. Ué, usa o lockpick! Não. Agora gastou de vez, né? Aqui em cima. Nada. Tá trancado. Tá trancado. Merda! Oh! Um rádio. Coloca aqui. Tem ainda alguma coisa faltando. Ainda tem alguma coisa faltando. Faltânio. Por que trancas existem? Que merda! É muito especificozinho esse jogo. Ainda bem que o moço pensa em voz alta, sim. Ai, não tinha nada. Todos esses pacotes vazios. Vazios! 3, 5, 4. Ai, que cheio! Ó, que difícil! Oh, meu Deus! Mais um. Tudo falso. Filha! Boa. Filha no rádio. Ainda bem que a gente tá perto, mais perto agora. Agora, você sabe como eu sou, qual a minha voz. Logo, logo, ixi. Mas, não vamos dar passo maior que a perna, hein? Eu sei que você não é muito inteligente, então escuta. Pega o tapete que eu deixei aí. Se você já achou, desculpa se eu não acreditei em você, mas você tem uma cara muito estúpida. O que que a rana vê em você? Ah, e também, minha cor favorita é azul. Ah, e também, minha cor favorita é azul. Se você não conseguir isso de novo, já era. Vejo você mais tarde. Caralho, que filho da puta. Eu acho que há algo debaixo desse rango. Eu preciso retirar todas as coisas extra e pegar. Tá, já peguei aqui. Pega a chave. Abre aqui. Chave de fenda. Caralho, ele segura a chave de fenda de uma maneira muito estúpida mesmo, Jack. Caralho, não é que ele tem razão? O Jack é muito estúpido. Meu Deus do céu. Aí não dá nem pra defender, né, mano? Ah, ó, dá pra tirar isso aqui. Tira aqui. Será que todos? Ah, a cor favorita é azul, né? O que ele tinha falado. Então, eu acho que é tipo, esse aqui. Por isso é azul. Anotei todas as placas. Não, não é. Tem outras? Ah, tem outras aqui. Será que é alguma placa completamente azul? Tem muitas. Ainda bem que ele fez curso no Sena. É automática a chave de fenda, isso. Não. Muitas placas. Ah, aqui. Esse aqui é bem azul. É esse, ó. Esse aqui tá bem azulzão. Se ele for daltônico... Aí já era. Não. O que ele quer dizer com a minha cor favorita é azul? Aquele? Nevada? Dá pra abrir esse aqui, ó? Não. 354? Ah! O 354, então, é a placa. Ah! É, o check é muito estúpido, mano. 354. A cor azul não era a placa. Era a luz que a gente já tinha acendido aceso. É isso. Boa. Aí, ó. Sim, essa é a chave pra porta lá de cima. Pra que mais seria? Tá bom. Obrigado, aí. É muito bom. Ele é tão bonzinho. Adoro, adoro o vilão desse jogo. Ele é muito bonzinho. Que bom que ele avisou. Pera, tem gente. Acho o jeito de sair. É só essa aí. Lindsay, é você que está fazendo um brilhante lá? Shhh! Lindsay! Ele tem uma arma. Ele tem uma arma. Ele tem uma arma. Peguei. Peguei a vela. Calma. Você quer saber o código? É... Ache o nome do artista. Eu não sei... Como mais eu te daria uma dica. Meu Deus, se a moça também está aqui? A moça e o marido da arma. Ele está aqui? Meu Deus do céu. Não, foi antes. Ih. Pera aí. Fredrick! Tem um homem que se rompe na nossa casa. É o Frederic. Shhh! O que é isso? Am eu louco ou tem alguém aqui? Fredrick! Tem um homem que se rompe na nossa casa. Caramba, que pariu! Nossa! Nossa! Para! Eu estou morto! Eu já morri! Para! Eu morri já! Nossa senhora! Tá porra! Acho um jeito de sair. Tá bom. Tá bom. Nossa! Tem como abrir tudo. Eu passei a noite toda com Hannah. Eu deitei embaixo da cama dela e ouvi ela respirando. Quando eu tive certeza que ela estava dormindo, eu saí e assisti ela dormindo por horas. Ela é tão bonita. Meu amor por ela é verdadeiro. Meu Deus do céu. Que horror, mano. Ah, sou eu, ó. Eu sou careca. Caraca! Caralho! É, esse é o pior dia da minha vida. Eu estava quase fazendo... É... Tendo a ideia de conhecer a Hannah. Mas eu vi esse Jack saindo do apartamento dela. E ela... Ela estava beijando ele. Eu quero matar ela. Iiiiii... O cara... Iiiiii... Mano... Tomou uma... Nossa! É por isso que você está fazendo isso? Oh... Meu Deus do céu, mano. Quero matar ele. Ah, tá. Desculpa. Ele. Mas é por isso que você está fazendo isso, mano. O cara virjoles. Levou Gaia? Não. Não levou nem Gaia. Porque ele nem conhecia ela. Não é... Não é por... Não é por corno, não. Não é corno, não. Ele nem conhecia ela. Quando ia, ele ia conhecer ela. Porque ele era apaixonado, obcecado por ela. Viu eu saindo do apartamento dela. Porque a gente estava junto. É stalkerzão, esquisitão, virjolão, mano. Boa. Agora eu sei por que eu estou no meio disso tudo. Nossa. Aqui, ó. Sarah, você é a irmã que eu nunca tive. Nossa, então esse aí é ele. Essa é a garota do cemitério. Essa é Sarah. Ai, ó. Nossa, mano. Eu tenho uma nova família. Eu sou o Simons agora. Mas alguma coisa me fala que eu nunca... Eu nunca vou ser um bom filho. Frederick e Lindsay nunca gostaram de um do outro. É perturbador. É... É por causa disso que eles não têm crianças... Filhos deles mesmos. Eles não merecem. Eles merecem morrer. Morrer em... Morrer em... Túmulos separados. Não estou falando, mano. Deixa eu fechar aqui para conseguir. Família dos Simons. Ele não está feliz por ser adotado, não, mano. Hoje foi o meu primeiro dia no café. O trabalho era muito ruim. O dia foi terrível. Mas aí ela entrou no café. A garota com cabelo vermelho e... Sarna na cara... Sarna nas bochechinhas. Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu já soube desde o início que era amor verdadeiro. Não. Você soube desde o início que você estava... Começando a ficar obcecado. O nome dela é Rana. O nome dela é música para os meus ouvidos. A trilha do perfume... Me mantém... Que ela deixa... Me leva à insanidade. Eu amo assistir. Ficar observando ela tanto. É bom que ela... O bom é que ela raramente fecha as cortinas. Que coisa horrorosa. Logo, logo, muito em breve... Eu vou ter a coragem de falar com ela. Quanto eu amo ela. Eu amo ela mais do que o meu pai amava a minha mãe. Meu Deus... Ele é obcecado com a minha Hanna. Ele está espionando por ela por anos. Anos... Anos... É... Não, não anos. Anos... Já observando ela, stalkeando ela. Não foi pouco tempo, não. Caralho, mano. Que coisa horrorosa. Anos... Ah... Meu Deus do céu. Tá muito... Meu Deus do céu. Tô tentando achar mais coisa aqui. Caralho, só falam a mesma coisa o tempo todo. Meu Deus do céu. Tá, calma. Tem mais alguma coisa aqui? Ah! Caralho, quase me viu. Caralho, quase me viu. Caralho, meu Deus do céu. Tá. Desce. Uhum, uhum. Aqui não dá pra entrar. Aqui é onde eu tinha ido. Deixa eu ver se dá pra abrir alguma coisa. Não. Uma coisa aqui. Essa aqui eu já li. Meu Deus do céu. Não dá pra saber onde cada um tá. Ah, tá ali. Tá. Calma. Deve dar pra baixar aqui. Ah, aham. Ah, tem uma lasanhona aqui. Só porque eu comi lasanha hoje. Ah! 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 I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Não, mano. Para! Eu tô morto! Eu tô morto! A velha também, né? Ele achou que eu era uma estátua. Ainda bem que eu fiz aquele curso de como ser uma estátua. Ainda bem, mano. Nossa, sabia que ia ser útil em algum momento. Tem um banheiro aqui, tem alguma coisa? Pílula de dormir? Olha lá. Olha lá, ó. Ah, uma carta. Não se preocupe com o Simons. Eu já preparei o lugar para eles no cemitério. E você viu por você mesmo. O que separa humanos de robôs sem alma é a presença de sentimentos. Simons já não tem nenhum. Então pegue um desses, dessas velas, escandelabros feios e bate na cabeça deles com esses negócios. Então dá para bater nele mesmo. Tá. Nossa, que coisa ruim. I'm sure I've lost my mom. Está. É... Erra. É o que ele estava assistindo. Ah meu Deus. Ele estava assistindo. O macaquinho comendo. Eu só bati nela porque ela tava gritando muito, tava doendo. Tá? Tava doendo já o jeito que ela tava gritando. Nossa senhora. Não tava legal não. Não precisava, não precisava. Se ela, se fosse mais de boinha, ok, beleza. Pô, tava, tava ruimzão. Vamos ver, deve ter mais informações aqui. Não? Aqui então, aqui tem. O crofre. Tem o crofre. Tá, mas... Não é, saco. Open DC. Put the sleeping pills in the mug. Ih, coloca... Ixi... Coloca a pílula pra dormir na caneca. Ih. Ih. É... Aqui. Coloquei. Como que... Mas aí já... Já tão dormindo já, moço. Já tão dormindo. Onde será que será que é o código? Será que tem alguma... Aqui atrás de alguma foto, tem alguma coisa que eu não vi? Esse cara não parece muito feliz por ser adotado. Hum... Agora eu sei por que eu estou com toda essa problema. Essa é a garota do cemitério. Essa é a Sarah. Ela e aquele c****** já se conheciam por um tempo há muito tempo. Ele está obsesionado com a Hannah. Ele está espiando por ela. Ele está espiando por ela por anos. Ah, aquele ali é pra mim? Entendi. Oops. Oops. E agora? É a menor rua do mundo. Tem casa dos quatro lados. O que é isso? Que rua é essa? Nem faz sentido. Nem faz sentido isso. Tem como quebrar a janela? Não, não tem. Seria muito bem feito. Só tem ali em rua. E acaba. É isso. É... 959? 959 em todo. Eu não sei. Eu vi algum número por aí? Quais números são? 4. Então é assim uma rua sem entrada e nem saída. Não tem nenhum dos dois. Não tem nenhum dos dois. O carro vem voando. A senha é 1, 2, 3, 4. É... Não sei. A gente não viu nenhum número aqui. Embaixo? Será que... Será que essa porta não abre? É... Não. Pô, meu Deus do céu. Os itens nesse jogo realmente é... Aqui na lareira, não. Como que eu saberia? Na sala? Número de série da bazuca do careca. Que é isso. Quero ver a bazuca dele. Um livro? Duvido também. Esse jogo tem umas coisas tão específicas. Ah, dá pra abrir aqui, ó. Ah, tá, ó. Arte em todos os segredos. Boa. É isso, então. Algum quadro vai ter a senha? É algum quadro. É algum quadro. Eu não consigo apertar, assim. Arte. Não. Ô, 2309. Achamos. Provavelmente tem algum jeito de passar sem eles. Sem eu... Eles. E aí deve dar outro final? Não sei. 2309. Uma carta. Jack, você tá pensando direito. A chave tava realmente aqui. Mas eu pensei que seria muito fácil. Então eu decidi enterrar a chave viva. Assim como você. Eu enterrei em algum lugar nessa casa. Eu não lembro exatamente aonde. Mas eu acho que você vai conseguir descobrir. Quando você chegar... Quando você sair daqui. Olhe no lixo na frente da casa. Eu deixei um presente pra você. Ô, meu Deus do céu. Find the key in... In pot. Tá. Tem algum vaso? É isso? Será que eu equipou dentro de algum abajur também? Ô, meu Deus do céu. A chave tá dentro da maconha? Porra, aí vai ficar difícil, mano. Vamos ter que fumar tudo. Oh, meu Deus do céu, viu? Ô, meu Deus do céu. Minhas maconhas. Não fala minhas maconhas. Ô, meu Deus. Tá bom. Ô, o que eu tô fazendo, mano? Quebrando todas as coisas da casa. Pra ver se eu acho uma chave. Eu não consigo passar, velho. O caule. Quebra a maconha. Aqui. Ô, meu Deus do céu. Aí. Chave de casa. Não é esse. É aqui. Ok. A polícia chegando. Que porra é essa, mano? Ah, então, ali era a parte de trás da casa. Não sei. Tá, eu tenho que ir no lixo. Jack. Se você consegue ler, você sabe que eu tô te testando. Eu amo Hannah com amor verdadeiro. Eu amo por um bom tempo já. Talvez tempo demais. Tudo tava indo bem. Mas aí um dia você apareceu. Você arruinou todos os meus planos. Se você soubesse o quanto eu te odeio, Jack. Mas eu sou um homem razoável. Eu admito que pode ter sentimentos verdadeiros entre vocês. E se você puder provar, eu vou sair de cena. Venha para 1513 na rua Westford e me mostre que você é melhor que eu. PS. Pra ser honesto, eu tô meio bravo. Tô quase perdendo a linha aqui. Então tenha em mente. Eu vou... I'll be fighting... Ah tá, eu vou tá lutando até o anoitecer. Bom, pelo tempo que o sol levantar, já vai ser tarde demais. Hanna e eu vamos acender aos céus. Então ele vai matar ela e ele junto. Nossa, doentaço. Doentaço, mano. Ele deu pra caralho. Cara louco. Westford. É na igreja? Vou pegar aqui, ó. Aí. Acho que é na igreja. Ih, lá é ele. Eu sou... Careca. Obviamente eu sou mais poderoso. Obviamente eu sou mais poderoso. Bom, 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 bom. Olha quem encontrou a sua vida. Ah, olha quem chegou. Honestamente, Jack. Eu não achei que você estaria aqui antes do amanhecer amanhecer. Onde tá a Hanna? Ah, direto ao assunto. Bom, Hanna tá dentro. Perto de mim. O lugar dela é aqui. Na verdade, ela desmaiou faz muito tempo. Seu bastardo. Seu bastardo. Que jogos loucos você tá jogando. Deixa ela aí. Que patético você é. Deixa ela aí. Ah, não. Eu não sei o que você... É, seu filho da puta. Você vai pagar por tudo que você fez. Quando o Hanna voltar aos sentidos, eu vou tá por perto. E você vai tá apodrecendo por aí, com a crânia tudo estourado. Vamos. Entra pegar ela de mim, então. Oh, ele... Ah, fodeu. Ah, fodeu, pô. Oh, o nome dele é o Mike Louco. O Psicomike. Psicomike. Tá, pô. Que é isso? Essa porra. Eu tenho que chegar... Eu tenho que chegar de mansinho nele. O Psicomike é muito... Eu ia ter pego a espingarda, seria muito bom. Até as pedrinhas. Até aqui dentro. Caralho! Ah, ele me acerta embaixo. Ai! Ele vem por aqui? Não tô com nada de vida. Ah, ele rosa, né? Vamos de novo, vamos de novo. Então, a pedra é pra... Pra... Distrair ele. Vou pegar umas pedrinhas. É que eu já tava com pouca vida. Falei, ah... Tentar meter o louco pra ver se eu arranjo algum jeito. Se der certo, ok. Se não der, eu recomeço. Porque eu tava com pouca vida, meu. Jogar pedra nele? Não, não vai dar dano nenhum, mano. As pedras é pra atrair ele pro lugar. Pra eu bater nas costas dele, mano. Que pariu. Ele não sai, velho. É, ele não sai. Ah, nossa, seu porra. Mas, vamos ser honesto, você nunca teve a chance. Falei, ele é mais forte quanto a fair fight. Eu preciso de se acertar com ele. Oh, caralho. Ele vem muito lento. Ai, meu Deus. Mano, ele vem tudo estranho. Como que eu vou bater nele? Mano, é muito difícil. É muito difícil. Eu não bato nem de mais longe. Eu tenho que bater mais perto do que ele bate em mim, até. Ele vem que nem caranguejo. Calma, 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 calma. As vezes nem vale a pena, Hannah, sabe? Olha, ele tava escondidinho. Ih, ele saiu. Pera. Tá dando? Não, não dá. Não dá, não. Não, eu não acerto ele. Não acerta, não acerta. Não dá tempo de tacar a pedra e bater nele, gente. É uma merda. Os controles desse jogo é muito ruim. A pedra serviria pra eu atrair ele pra um lugar. E chegar por trás dele. Faz barulho, mano. Eu não consigo andar direito nos lugares. Fair Fight é foda, né? É o meio da noite. Eu tenho que ficar com você. Eu não dou a Hannah. Eu não dou a Hannah. Eu não dou a Hannah. Ah! Você vai continuar a fugir de mim? Não dá aí, gente. Eu vou bater nele de costas. Ele não vai desmaiar. Ele só vai tomar dano sem eu tomar dano. Eu só vou tirar um pouquinho da vida dele. Ah, aqui, ó. Pera. Não! Eu peguei a cadeira. Eu pensava que ia ser grab ele. Sei lá. Acertar ele. Fazer alguma coisa. Não, eu peguei a cadeira que ele não aceitava. Pera, ele vai acertar. Como que ele me acertou? Mano, que coisa idiota. Caralho, gostoso. Eu vou seguir passando aqui. Meu Deus do céu. Desliga a lanterna. Gente, esse jogo não tem isso. Esse jogo não tem isso. Claramente esse jogo não tem isso. Ele vai sentar onde não tem cadeira. Não tem cadeira. Não. Ah, então realmente, chegar por trás, desmaia ele. Ufa, ai, ai. Então desmaia. Boa. É um estanzão. Fica fácil, aí fica fácil. Esse jogo não é tão ruim. Jack, lembra? Oh, meu Deus do céu. Não fala essas coisas tão cedo. Hanna vai ser minha. 永遠o. Não tem uma arma melhor? Não. É pra ser assim mesmo, gente. Estão esperando muito esse jogo. Jack, você ouviu isso? É 5 horas da manhã. Oh, meu Deus do céu. Você tem que ter uma hora antes do sol. Não, não tem uma hora antes do sol. Hanna vai ser minha. Não! Não! E aí 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 Como que ele virou? Eu tô preso Eu tô preso Ué, ele não me bate Eu tô preso Eu tô preso, eu não consigo sair daqui Eu não consigo Eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair daqui A gente ganhou e perdeu ao mesmo tempo Tchau, Hannah É Ai, mano Que incrível, eu adorei Jack, Jack remember Jack remember Ai, mano Vamos lá Esse é o final secreto Esse é o final secreto Jack remember Jack remember Eu adorei o Jack remember Não, agora a gente já sabe como faz Oh, meu Deus Vem comigo Vem comigo e lutem como um homem Jack, mas você é um pequeno rato Você não pode ficar aqui Desenvolvido Agora a gente espera aqui até ele sentar Você vai e pega a cadeira dele Grava, greba ele de novo, greba E a Hannah lá mimindo E a Hannah lá mimindo Jack Jack, what are you up to? Come to me and fight like a man Hell, he's stronger than a fair fight I need to sneak up on him Jack remember Cloak strike 6 You lose It's the middle of the night I've gotta hang on I'm not giving Hannah to you Hell, he's stronger than a fair fight I need to sneak up on him Eu acertei ele e só fico de pé Eu acertei ele e só fico de pé Ae 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 Chavona Eita porra Eu não vou pegar essa chave não hein Eu não vou pegar essa chave não hein Peguei Peguei Ae 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 porra Caralho mano Ae É ela Nem a pau pegou Ah vai pegar fogo com ele dentro Foda-se Vai pegar fogo com ele dentro Foda-se É isso mano Morreu Morreu final feliz Final feliz Olha lá É isso ai É isso ai Eita Jack remember Se ele falasse Jack remember Do nada assim Eu acho que eu explodi Cinema Isso ai é cinema Ia Olhinho aberto Acabou 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 Parece que é um monte de folha Parece que é outono Parece que é outono É outono mano É outono dentro da igreja Que lindo Acorda Acorda Hã Ela vai acordar Ela acordou Ela tá viva Hã Ufa Jack Jack Você me salvou Ela acorda Ela acorda e fala Jack remember Com a voz dele Acorda com a voz dele Falando Jack remember Ai mano Olha Foi um jogo divertido Teve um valor de entretenimento legal aqui mano Pra live Pra jogar aqui É isso Eu achei Achei legal Foi diversão Foi um jogo de diversões Foi um jogo de diversões Foi um jogo de diversões Foi engraçado Entretenimento de 10 É então Eu me diverti assistindo Eu me diverti jogando também É isso Vamos de novo É isso É isso GG Bom 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 Aí não E a Lore É meio perturbadora E a gente Tem um final feliz No final Então bom Legal